MULHER Mulher, guerreira forte e imbatível Uma fera ao mesmo tempo, tão sensível Capaz de moldar tudo apenas num olhar Mulher, a flor do amor que não fenece Se o autor da vida te enaltece Então quem sou eu pra não te exaltar Mulher, mulher, você pode ser o que você quiser Se empodere e não espere Mas sem medo se supere Você tem o poder das rosas Mulher, mulher, a vida só tem vida graças a você Sua natureza é massa Sua cor e sua raça Você é toda poderosa Mulher, a flor do amor que não fenece Se o autor da vida te enaltece Se o autor da vida te enaltece Então quem sou eu pra não te exaltar Mulher, mulher, você pode ser o que você quiser Mulher, mulher, se engordere e não espere Mas sem medo se supere Você tem o poder das rosas Mulher, 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 a vida só tem vida graças a você Sua natureza é massa Sua cor e sua raça Você é toda poderosa Mulher, 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 você pode ser o que você quiser Se empodere e não espere Mas sem medo se supere Você tem o poder das rosas Mulher, 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 a vida só tem vida graças a você Sua natureza é massa Sua cor e sua raça Você é toda poderosa Mulher, mulher, guerreira forte e imbatível Uma fé na vida Uma fé na vida